E a campanha de vacinação contra a febre amarela continua a todo vapor em Pindamonhangaba. A meta da Prefeitura Municipal é vacinar pelo menos 138 mil pessoas. Neste fim de semana, a vacinação aconteceu na Praça da Cascata, no Mercado Municipal e também no Shopping Pátio Pinda. A última contagem aponta que foram vacinadas 38 mil pessoas, apenas 28% do número almejado pela Secretaria Municipal de Saúde. E se você ainda não se vacinou, fique atento nos locais que realizarão a aplicação das vacinas durante a semana. Então, nós estamos com cinco postos abertos de segunda a sexta-feira, tá? Que é o antigo prédio da Unimed, onde fica a saúde da mulher. Nós estamos até as 8 horas da noite. Tem o Cidade Nova também, que fica aberto até as 8 horas da noite. Lá no bairro do Araretama, o Araretama 3, perto da Caixa d'Água, também fica aberto. E o Cisas também está ficando aberto de segunda a sexta até as 8 horas da noite. Convido para que toda pessoa que não tomou a vacina, que procure uma região mais próxima da sua casa, que tome a vacina, que não tenha medo, tá? Porque é importante tomar para que não tenha o risco de ter a doença, tá? Bom, e para mostrar para o pessoal que tem medo, tem receio de que a vacina cause uma dor, que cause um certo desconforto ou que cause efeitos colaterais graves, eu vou provar aqui que não tem nada a ver, a vacina não dói, é uma agulha muito pequena, né? E vai ajudar muito na prevenção contra a febre amarela, uma doença que pode levar à morte. Então agora eu vou também me prevenir aqui nessa campanha. Você que ainda não tomou a vacina, aproveite aí o cronograma especial da Prefeitura de Pindamonhangaba e também previna-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho